Fala família, tudo bom? Por incrível que pareça, parece que o tempo voltou e não sei, mas eu acho que a gente tem mais uma aventureira da Polômbia. E aí galera, quem é você? Eu sou Luna e estou viajando com minha parceira Paloma, uma Honda Elite 125. E você é colombiana? Desde Colômbia saí, partia há mais de 4 anos já. Caraca, Luna, é impressionante como vocês colombianas são guerreiras. Nós estávamos atrás. E assim como eu conversei há uns 3 ou 4 anos atrás com a Caterine, você está aqui em Salvador e você já está há 4 anos viajando. Quatro, saí da Colômbia e comecei a descer até Ushuaia, já fui até o fim do mundo. E pelo litoral do Atlântico estou subindo, Uruguai, Paraguai, Brasil e a intenção agora é para as Guianas, se Deus quiser. E qual a cilindrada dessa moto aqui? Só 125. Vem pra cá, Luna, vem pra cá só para eu mostrar para o pessoal e você vai falando comigo. Claro, galera, que ela não está montada como você viaja, né? Claro, não. Depois você vai me mandar uma foto, Luna. Eu tenho aí. Você tem aí no celular? Galera, olha só. Ah, está aí, ó. Assim é o gato. Caraca. Eu tenho duas malas, uma a cada lado. Aqui na garupa vai a mochila com todo do camping. Um galão de 8 litros e aqui na frente onde eu coloco os pés, duas malas com as coisas para eu vender. Porque o dinheiro não vai na bolsa. Eu vou trabalhando, vou fazendo o dinheiro, vou me virando e assim eu vou continuando a viagem. E você, e aí muita gente vai perguntar, como é que você consegue fazer a grana para continuar a viagem, né? Para pagar combustível, alimentação, as pedagas. Como toda pessoa trabalhadora que luta, eu estou fazendo, por exemplo, agora estou vendendo umas bandanas. Que aqui já mandei burukutum, balaclavas. Eu faço um material, um tecido, tipo, procuro o tecido melhor, coloco várias cores, um adesivo e eu vou vendendo isso. Tipo, a galera me faz um convite para um café da manhã, uma reunião na quinta, na sexta. Aí eu vou, trocamos uma ideia, conto a história e eu vou vendendo. Tenho pulseirinha, tem muita coisa. E me fala, como é que você, você acampa ou você sempre fica acreditada em alguma modalidade de espaço campo, em alguma coisa do seu? Claro, então, tenho a barraca, como eu te contei, eu viajo com barraca. Eu viajo com amigos, amigos, amigos que fazem o convite. Agora mesmo aqui em Salvador, estou pagando um hostel em Itapuã. Aí foi porque o amigo me recomendou um hostel. Também vou com co-surfing, vou com moto ajuda internacional. É o Bimbi também que você usa? Esse quase não, porque às vezes eu no menino são três noites e às vezes que eu fico só uma noite, então não adianta. E acampamento? Aquele acampamento rústice mesmo? Rústice, do lado da strada. Você conhece um cara chamado, um doido, chamado Alfredo Souza? Sim, aquele que foi novinho, aquele grande doido. Não, é um pequenininho lascado com cacique grilo. É um cara magrinho que anda de bicho, assim pra baixo. Foi até lascado. Deve ser lascado. E ele acampa no meio do nada, no máximo mesmo. Você também faz isso? Sim, às vezes a gente fica me comentando, no YouTube, que eu sou doida, que como vou conseguir isso, sim, a mulher, tal, tal. Mas é que aventura não tem gênero. As mulheres também conseguimos, podemos fazer. Então não se trata nem porque a mulher é débil, o sexo é débil. Não, já agora, 2021, dentro disso não existe. Não existe. Você falou uma coisa muito legal. Aventura? Não, tem. Você falou uma coisa muito legal. Aventura não tem gênero. Assim como as folhas, porque um homem não pode vestir de rosa. Pois é, tá aí, ó. Pois é. A cor não tem gênero. Eu posso vestir de preto, tudo bem. Exatamente. Então, isso é uma liberdade. Aquela que é das duas rodas, e eu há quatro anos estou nessa escolha. Deixa eu te perguntar, Luna. É uma pergunta meio boba. Mas é uma característica das colombianas. É impressionante como tem colombiana. E as mulheres lá, elas têm esse perfil de pegar a moto e viajar. Tem muita mulher que roda de moto, viaja na Colômbia. Ou você e a Caterina, ou com as outras que eu já vi, são exceção. Gostamos de um pouco disso. A liberdade que possa dar a estrada. Pode ser de bises, pode ser de moto grande, pode ser de carona, de bicicleta. Também já conheci. Sim, tem uma galera que vai. Então, independente do medo do transporte, a galera da Colômbia gostamos da aventura real. E vem cá. Qual a velocidade que você está conseguindo alcançar com a Paloma? Média, eu vou nas 60, 80 por hora. Claro, está cuidando o motor, faço tudo preventivo, troco o olho na hora. A verdade, eu vou fazendo as coisas certinhas para cuidar do motor dela e que ela não me leve rápido. Eu preciso de chegar longe. Então, como estou querendo fazer a volta do mundo e que estou querendo fazer com ela, por isso eu vou nessas velocidades. Eu posso subir mais, mas não gosto não. Cuido dela. E até porque é uma moto mais prática, mais leve, manutenção mais fácil de fazer. Você já teve perrengue de ter que trocar? Perrengue é... Sim, sim, conheço. Já sabe, né? De trocar pneu, essas coisas. Não, no deserto do Peru, tipo, reventou, acho que por causa do calor do deserto, a correia. Mas eu tinha uma correia de reposto, aí então foi só ir ao mecânico e trocar, porque eu não tinha ferramenta. Mas e aí, como é que foi na hora para poder resolver isso? Ela continuou... você continuou rodando? Não, não, porque ela parou na hora, ela acelerava e ela não andava. É isso. Aí foi orar muito, na verdade, tem que ter muita fé para estar a 45 grados embaixo do sol, e 40 na sombra, e não tinha sombra, não tinha uma árvore. Passava a polícia e falava... Menina, você se está fazendo alívio. Estou esperando chegar alguém para o meu auxiliar. Por quê? Ah, quebrou a correia e não está dando a moto. E aí, com toda a bagagem, ela pesa uns 5 kilos, mais ou menos, com todo. E a moto e a bagagem. Aí, o polícia me fala... Não, você tem que sair embora daqui, aqui é perigoso. Perigoso, e você perguntou, não fica comigo para me cuidar. É a polícia. Não, não tem o que fazer no trabalho, tchau. Aí eu fiquei... Dez minutos depois, chega uma moça amiga que estava viajando a uma trança, 600 da Suíça, e ela estava viajando com um cachorrinho. Aí ela chegou... De moto? Aí ela caiu do pé. De moto? Ela caiu do céu, estava em uma trança, o quê? Aprezou. 600 cilindradas. Ela viajava com o seu cachorro. E eu conhecia ela em um hostel lá em Cuenca, Ecuador. E ela passou o mesmo dia pela mesma estrada que eu, só que eu estava parada. Aí eu fiz, Natali, Natali, ela me viu, parou e me puxou com uma corda até o covado, porque eu estava entrando no pé, eu estava acabando de passar a frontera. Você amarrou onde? Você prendeu onde? Aqui, ó. Aqui, e ela me puxou. Entendi. E aí vamos a cinco por hora, né? Boa, mas chegou, né? Cheguei até o mecânico, troquei a correia e aí consegui, depois, continuar a viajando. E qual o seu objetivo agora, Luna? Então, o objetivo daqui de Salvador, Chapada Diamantina, depois de novo para o litoral, até as Guianas Francesas, Suriname e a República de Guiana. Mas o seu objetivo é rodar toda a América? O Globo? O Globo das Guianas, se Deus quiser, vou pular em um navio para a Europa. Certo. E aí continuar a Europa, a África, a Assembleia, todos. Mas aí, Europa, você está planejando que ano que vem? Você acha que conclui? Vou sem planos. Vou sem planos, porque a pandemia, olha só como pode mudar de um dia para o outro, todo. Então, já aprendi que não tenho que fazer planos, não tenho que colocar horários e datas. O melhor é como o vento leve a gente. Sim. O caminho vai falar e eu sei que vai falar o certo no momento certo. E uma curiosidade minha, qual foi o lugar que você teve, que você sentiu mais dificuldade, de qualquer jeito que você imaginava? Dificuldade agora. Na Patagônia, na Patagônia Argentina, por causa do frio e o vento pilotando a Rio. As temperaturas tão baixas, que você está acelerando aqui o acelerador, o freio, e depois você desce da moto e está assim, tem que fazer uma terapia direitinho nos dedos. Eu descia da moto e com as luvas presas na minha mão, colocava a mão na transmissão, na transmissão perto do motor, para esquentar um pouco, porque é frio mesmo. E depois, pelo litoral, pela Rota 3, o vento, gente, é uma coisa louca. Vento lateral horrível, né? Porque ele vem do mar, a Patagônia, estamos muito perto do Polo Sul da Antártida, aí os ventos são de mais de 70 km por hora. E as ráfagas são mais fortes, são 20, 30 km mais para cima do promédio. Aí quando quer arrebassar um caminhão, aí você lembra tudo o que aprendeu na escola, aquilo que é menor velocidade, maior peso. Tudo da física e a química, você aí coloca na prática. Porque aí tem que acelerar no momento certo, quando ele, depois que te passa, aí você pega o acelerador no momento certo, para continuar com essa força que ele vai, tipo, dá um vácuo, né? Aí colocar o acelerador no momento certo e aproveitar essa força que ele leva. Esse tipo de coisa você aprende e coloca na prática. É um puxão, né? É um caminhão e puxa, você se aproveita pelo estilingue, né? Isso. Esse tipo de coisa lá na Patagônia é show, né? Porque você vai aprendendo muita coisa de você. Você vai vendo que você tem um monte de conhecimentos que você não sabia que eu ia ter que colocar na prática nesse momento. E acho bacana esse tipo de coisa as experiências. E um lugar legal que você gostou? Qual país? Eu gostei muito da Serra do Rio do Rastro, que é em Santa Catarina. Sim. A paisagem, essa coisa assim, tipo, eu subi com neblina pelo... Eu estava vindo da Serra do Corvo Branco. Sim. Aí é show porque você entra em uma paisagem assim de umas montagens de mil metros e depois fica no frio, depois entra lá na Serra do Rio do Rastro e aquela paisagem. Fiquei acampando lá no kiosque, que tem do lado. Sim, é perto de urubicina? Claro. Não aí na Serra, tipo, no mirante. No mirante, é. A barraca. E aqueles bichinhos que não leu com o... Os coatins roubaram minha comida, então. Tipo de experiência agora que eu vou fazer acampando e sem comida. Obrigada, bichinhos. Lá no... Lá no... A gente tem um estande, né? Obrigado. Coloca um grande doce. Ele fica na porta, sempre fechando os cachecos. Ele não está acostumado a isso. Mas são os cachecos legais. Luna, deixa eu só mostrar aqui. E me fala uma coisa, qual a maior dificuldade que você tem... Deixa eu só... Vai passar aqui, Jura? Vem pra cá, passa aqui, ó. Ó, Jura aí, ó. Me fala qual a dificuldade maior que você está tendo hoje com a... Que ano ela é mesmo? É de 2014. Está com quantos mil quilômetros jogados? Mais de 100 mil. Caramba. É porque, como eu te contava, fora de câmera. Eu vou, tipo, trabalhando e fazendo essa experiência no caminho. Eu não vou no mapa, eu não passei reto, não. Olha só. Sim. Ah, tá. Eu vou, tipo, fazendo como um caracol. Sim, sim. Colômbia, Equador, Peru. No Peru eu não fiz só o deserto. Eu subi para a montanha, desci. Na Bolívia fui até a selva, até a floresta. Voltei. No Chile, na Argentina fiz assim. Depois entrei no Chile. Cheguei até Ushuaia. Logo entrei, se estabilhando para cobrir, né? Sim. Toda a Patagônia. Depois fui no Uruguai. No Uruguai, que é tão pequenininho. Aproveitei seis meses, curti lá. Então foi quilometragem que eu vou sumando. Porque linha reta, uns 20 mil quilômetros dá, né? Mas agora você, eu vou perguntar. Conheceu, curtiu em 20 mil quilômetros? Não dá muito, né? Porque tem que estar em cima o tempo todo da moto. Mas quando você tem um... Não tem tempo limite. Aí você vai fazendo isso. Por exemplo, hoje é sábado. Não é dia de estrada para mim. Mas vim para curtir, para conhecer a você. Faz parte. Conheci pessoas. Estou vendendo alguma coisa para me virar. Sim. Então esse tipo de experiência só é o que vai sumando. Isso é o que faz a viagem. Não é tipo só o mapa. Só e só percorrer quilômetros, né? Só quilômetros, não. Essas experiências que vão fazendo que eu alimente meu alma, espírito, coração. E a bolsa também, né? Porque eu vou trabalhando. Claro. Esse é o meu trabalho. Eu amo o meu trabalho. Porque eu vou fazendo sociologia. Por enquanto, eu vou ganhando um pouco de dinheiro. E você é formada em alguma... Sim. Eu sou psicóloga social e fiz uma especialização em RH. Eu trabalhava no banco. Agora trabalho aqui nesse tipo de sociedade. E acaba sendo um estilo de casa. Claro. A intenção quando eu saí da Colômbia era só descer até Argentina para fazer uma especialização lá de sociologia. Então, eu falei, a coisa que eu vou colocando na prática, porque eu vendo cada parte da sociedade, cada país, cada cidade, cada pessoa, eu falo que é um mundo diferente. Não é uma sociedade como tal, diferente da cada cultura, não. Então, a pessoa já é diferente uma da outra, como um mundo diferente. Então, aprender a absorver toda essa informação fez muito mais a minha especialização que eu ficar em uma facilidade pagada só para aprender uma tarefa. Então, por isso, agora eu virei a essa decisão de só fazer o mundo todo. Já visitei nove países, já foram mais de 100 mil quilômetros. E a gente que quer fazer parte da minha aventura, levar uma lembrança e assim eu vou ganhando um quilômetro. Luna, para a gente fechar, da mesma forma que eu falei com a Katarina e funcionou legal, como é que os meus inscritos e quem assistir esse vídeo, que esse vídeo, ele vai bombar? Muita gente vai poder te ajudar no decorrer dos anos. Eu posso colocar, então, eu não vou precisar falar aqui agora, porque pode ser que o telefone mude, pode ser que... Pode ser, eu acho que isso sempre vai ficar. Então, tá aqui, eu vou colocar esse Instagram aqui, pelo menos. Luna, meu nome é Luna, e rodando, o mapa está em espanhol, mas rodando o mapa, seria. E aí, eu vou fazer o seguinte, quem quiser também entrar em contato com vocês, se você quiser disponibilizar, e-mail, whatsapp, porque tem pessoas muito boas também no mundo, e eu lembro da Katarina, muita gente dizendo, olha, eu quero ajudar, pode passar aqui em casa. Eu vou deixar na descrição do vídeo, pessoal, o contato para a Luna no Instagram, se ela me passar e-mail, whatsapp, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? E aí, o que você precisa mais de ajuda? Para quem tiver disponibilidade, o que você precisa mais de ajuda? Eu tenho coisas para vender, eu gosto de esse troco, esse troco, você leva uma lembrança minha, e isso me está ajudando para sumar quilometragem, para comprar combustível, comida, para pagar o valor de onde eu estou ficando, e seria tipo assim, a gente que está em Salvador, me fala, eu quero uma bandana preta, a gente se encontra em tal forma, eu vou, a gente troca uma ideia também para conhecer, não só seja a venda, mas também esse intercâmbio cultural, e depois disso, será a nível Brasil, acho que seria daqui para o Nordeste, quando eu estivesse passando pela cidade, e a gente que está daqui para baixo, que eu já passei daqui com os novos estados que estão lá atrás, tá, a gente entra em contato e damos um jeito. Sim, então obrigado, parabéns, parabéns mesmo, valeu, obrigado, parabéns, conte comigo, conte com os meus inscritos, a galera vai entrar em contato com você. E se querem dar uma olhada no meu canal, eu não tenho tantos vídeos, porque infelizmente o telefone que eu tenho está já lotado, não dá para mais, mas estou com a intenção também de reunir o dinheiro para trocar de telefone, e começar a subir, porque tenho muito material, mas ainda não fiz a edição para montar. E os velhinhos, os vídeos velhos que tenho, são de Argentina, Paraguai, Uruguai, vocês vão ver lá, tem um monte, mas não são os vídeos pro, como aqueles deles, mas, eu falo, são crioules, são aqueles que saem do coração, porque não tenho muito tempo para estar aqui, tenho mais tempo para estar aqui, vivendo, então, mais uma coisa, não é uma, mas é a outra. Parabéns, eu parabéns pela coragem, eu gostei muito do que você falou, aventura não tem gênero, pensem nisso aí. Qualquer escolha, vamos ver, tiremos esse prejuízo, ai, a rosa é só para a mulher. Não, qualquer coisa. Aventura não tem gênero, galera, parabéns, valeu.